As Crianças Mais Sinceras da TV Brasileira E aí pessoal, meu nome é Pereira Braçotino Sejam todos bem-vindos, principalmente a vocês, novos inscritos Façam parte da família, se inscrevam aí E vamos E vamos nessa Pega aqui Apresenta Crianças Sinceras da TV Crianças Sinceras na TV Lição de casa Ciarla, você vai levar pra casa um livro Bem bacana pra ler Qual o nome desse livro? Mas esse é que eu não vou levar Mano, não dá pra fingir pelo menos Cara pintada agora Você sabe por que que tá aqui hoje? Não Quem trouxe é minha tia Mas você viu na televisão as manhãs Olha Olha a carinha dela Mano A sinceridade estampada na cara dela Mano Que tão triste Sim São tão dissimulada E desse jeito Mano Crianças tão espertas Assim Mano Jogando um game A gente tá vindo aqui, né? João Pra gente ver Se alguém da escola Responde, né? A gente dá uma resposta pra gente Sobre essa falta de De professor, né? Porque não dá pra ficar em casa Só jogando videogame, né? Dá Mano Mano Damn Não, não, não Nem é possível Nem é possível O que é que essa criança Mano Por que não deixaram uma criança Ficar em casa Jogar videogame, mano? Sério Dá pra jogar videogame Claro que dá pra ficar em casa Jogando videogame Só uma criança Mas já tem uma nova geração Querendo espaço no esporte Quando você crescer Você vai ser jogado Não, não, não Não, não O que é que você vai fazer? Jogar Mano Não é possível, mano Quanto 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 De que aí Essas crianças têm? Meu Olha só Que uma criança É capaz de fazer Com um adulto Mas porém Eu te gostei Dessa parte Sério Faça o esporte Quando você crescer Você vai ser jogador de rugby Claro Mano Que pergunta Mas Meu Deus do céu Que pergunta Mas Tenho noção Que pergunta Mas O que é que você vai fazer? A criança já respondeu Que vai jogar rugby Agora Ela dá a pergunta De novo O que é que Ele vai fazer? É a escola do futuro Acostumar com a tecnologia É um desafio Para os professores Mas se depender Dos alunos O velho caderno Já perdeu o lugar Você acha que a escola do futuro Tem que ser como? Com Tablete Coisas que ainda não existem Ah é? O que será a coisa que não existe? Não sei Pergunta Pergunta para os caras do futuro Claro São os caras do futuro Que vão saber O que é que O que é que vai existir depois Pintelho Não sei E aí O que é isso? 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 Amigos aqui, vamos ver. Vamos conversar com o José. José, o que você vai fazer aqui na feirinha? Bom, eu vim para passear, né? E você trouxe uns amigos aí? Como é que é? Bom, eu comprei o Goku ontem e o Frieza hoje. E você não fez compras ainda na feirinha? Bom, acabei de fazer uma. Mano, e esses repórteres, mano? Olha essas perguntas desses repórteres. É possível isso, é possível, né? Mano, não tem como uma criança não lhe dar uma patada desse jeito. Com o Frieza, né? Ótimo. E já comeu? Já comeu um lanche aqui, assim? Bom, eu já comi um lanche nos anos passados, mas agora eu estou morrendo de fome e quero comer. Ah, então agora, depois da entrevista, você vai pedir para o seu pai e para a sua mãe um lanchinho, né? É claro. Também estou cagado de fome. E você vem sempre aqui na feirinha, José? Ó, nem chegue. Cagado de fome. Vaca é a mãe. Mano, essa atriz aqui, ela sempre foi uma pessoa esperta, mano. Eu não sei por causa do que. Eu sempre admirei essa atriz. Sempre, desde criança, deu para ver que essa criança tem o futuro, mano. Por que a gente fala é da boi e não fala porque é do boi? Da boi e da vaca, gente. Ó, não é verdade que vaca é mulher. Toro, toro é homem. Não, não vem me chamar de toro. Não, 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 não. Toro não é homem. Toro não é homem. Tanto faz, né, gente? Tem vaca de... Ah, tem qualquer não, mas toro já é de homem, né? E vaca de mulher. Maísa, mas quer dizer que você é uma vaca? Você é uma vaca e eu sou o toro? Vaca? É, você falou que vaca. Eu sou gorda. Vaca é tua mãe. Vai. É tua mãe. Vai. É tua mãe. É tua mãe. Vai. Adoro. Só uma perguntinha sobre a creche. Na creche você gosta mais do que? Da professora? Dos alunos? Das aulas? De nada. Eu já gosto de ficar em casa. Gosto de ficar em casa. Espera aí. Vou fazer a pergunta outra vez. Na creche você gosta do que mais? De ir embora. Não gosta da creche? Você gosta de ir embora? É o que você mais gosta de fazer. Não gosta de nada. Mexer com tinta. Mexer com tinta. Tá bom. Não sou cachorro, não. A visita já é pra gente de todas as idades. Como você decidiu trazer essa garotada? Decidi do nada. Falei assim, vamos pro museu de zoologia pra conhecer os animais empalhados. E você, pequenininho, que eu não vi assim, de um sábado tão grande. Que cachorro? Cachorro? Que cachorro, dê? Até a próxima. Fui.